Modalidades de se começar sua sapataria. Quanto dinheiro ou capital inicial é o que permitirá definir que formato ou tamanho de negócio de sapataria é o mais adequado para sua situação. Existem várias possibilidades de se começar o seu negócio na área da sapataria, mas sem preconceito e com muita boa vontade é a melhor delas. Você pode começar com R$2, R$20, R$50, R$150. Duvida? Então vamos lá. Com R$20, compre uma escova de sapatos e material para engraxar sapatos pretos. Trabalhe assim com força. Faça parceria com um bom sapateiro, um honesto sapateiro que te pagará comissões por serviços que você levar para ele. Se você conseguir, preste atenção e aprenda com ele as coisas que ele faz. Acredite, dá certo. Demora um pouco? Sim, mas funciona. Mantenha o foco. Vá com firmeza. Aos poucos, comprando suas ferramentas, você vai conseguir. Você tem R$50? R$50. Então, compre duas escovas, duas planelas e material para engraxar sapatos pretos, marrons e quem sabe azuis. Talvez vermelhos. Trabalhando firme assim, faça parceria com um bom e honesto sapateiro que te pagará comissões por serviços que você levar para ele. Presta atenção no que ele faz. Aprenda com ele. Acredite, dá certo. Demora um pouco? Sim, mas funciona. Pode acreditar. Mantenha o foco. Vá aos poucos comprando suas ferramentas. R$150 é do que você dispõe? Muito bem. Siga a mesma orientação anterior. Compre duas escovas, duas planelas e material para engraxar sapatos pretos, marrons, azuis, vermelhos. E pode acreditar, tem uma porção de cores que você pode engraxar. Trabalhando firme assim, faça parceria com um bom e honesto sapateiro. Olha, acredita que esse cara existe. Ele te pagará comissões pelo serviço que você levar para ele. Você consegue o serviço, leva para ele, ele reforma, ele conserta e te dá um preço. O preço que você vai levar como orçamento para o seu cliente. Se você conseguir, se você for bom, presta atenção, aprenda com ele. O mais importante de tudo, devagar, compre também um martelo de sapateiro, um alicate de sapateiro e um pé de ferro. Com que você vai conseguir trocar saltinho, capa de salto, capa fixa de sapato feminino. Mantenha o foco, aprenda devagar e vá aos poucos comprando suas ferramentas. Agora, se você só tem dois reais, e eu disse que é possível, com dois reais, então vamos lá. Pega seus dois reais, paga um café para o sapateiro e o convença de fazer com você uma parceria, na qual ele pagará comissão por serviço que você levar para ele. Se você conseguir, preste atenção e aprende com ele. Junte suas comissões e com elas, com suas comissões, compre duas escovas, duas flanelas de material para engraxar. Sapatos pretos, marrom, quem sabe azul, rosa. Mantenha o foco, vá aos poucos comprando suas ferramentas. Acredite com firmeza que dá certo. Vai demorar um pouco? Pode ter certeza, vai sim. Estas são só algumas maneiras econômicas de se iniciar o seu próprio negócio. Agora, você que está na Grande São Paulo, está perto da capital, conhece a Zona Sul de São Paulo, tem disposição, está afim mesmo? Liga para a gente no WhatsApp 11 984-66-0476 no horário comercial. Manda uma mensagem para a gente, manda um áudio, manda uma mensagem escrita. Nós vamos conversar, você vai se tornar nosso parceiro e você vai ver que tudo que eu disse agora há pouco é a mais pura verdade. Até lá, boa sorte. Tchau.